Eu vou te falar um negócio Eu gostei do cabelo, que cor seria assim? É, vermelho, marsala, pôrpura no claro Sensualizando Vamos partir pra sua base Vou querer Ele quer Ele quer Vou falar agora Um dos homens dos maiores hits de funk do Brasil De sã do mundo Júnior Bergá Tamo junto tropinha Mais uma vez aqui no canal de alta desatisfação total Porra, eu to muito feliz em agradecer ao geral que acompanha aí Que vocês fazem essa porra acontecer Jotander também é um dos caras que todo vídeo, mano Que pergunta qual o estilo de mulher Qual o estilo de cara que as mulheres gostam Ele coloca a música do homem, fortalece, deixa a foto Eu vejo firme, eu acompanho o canal, caralho E realmente, ó Um recado pra todas as meninas do meu canal Quando eu pergunto pra vocês Que tipo de homem vocês gostam Vocês falam assim Moreno tatuado, cara de bandido Graças a esse homem aqui Que o hit foi ele que fez Eu fiz essa aí, baseado num meme Estourou pra caralho Quase que eu esperava, mano E um dos caras que foi primordial pra esse bagulho acontecer Foi ser também fortaleceu no canal daquele jeito É isso, daqui a pouquinho Imagens do Júnior PK no palco E é o seguinte Você tava ali sentado ali Ouwa Tava ali sentado Igualzinho, velho Ei, editor Coloca aqui Hummm Boiola Não Vamos fazer uma palinha da nova? Vamos fazer uma palinha da nova Proposta irrecusável O carro novinha vai fazer Vamos partir pra sua base Não vou querer É isso aí, rapaziada Acompanha lá Inscreve no canal do JB BH é nós, tropa Tamo junto Vamos Diretamente do Youtube De todas as páginas Do Instagram Do Twitter Enfim, de toda TV Ova lá com o homem O Bravo Fala aí, tamo junto Vamos saber o seguinte Hoje, aquela resenha de leve Plena segunda-feira Com os maiores influenciadores Youtubers do Brasil Isso aí, exatamente Tá geral aqui, curtindo aí Tá o somzão aí, ó Tá show de bola Galera, monte de gente fina E é isso, galera A parada tá muito bom, ó Se você não vê, perdeu, irmão Quando é que a gente sabe que a fama chegou? Quando você sai na rua A galera te olha Te pede foto A melhor coisa é isso A galera vem pedir foto Que tal, bater o papo Falar que gosta Tem pessoas que falam Até assim, eu tava triste Assisti uma pegadinha Gostei muito Fiquei feliz Um recado pra aquela galera Que quer criar um canal no Youtube Mas não sabe por onde começar Ou então, as visualizações iniciais são baixas, né? Isso às vezes desanima Deixa um recado pra essa galera Visualização baixa não é problema O importante é postar vídeo direto, sem parar A galera desanima Para de postar aí, cai Se tiver baixo Um subir, leva tudo pra cima Fala o Instagram Arroba JRW Vin Diesel O mais brabo do Brasil Que saia do mundo Vai! Opa, vou falar com quem? Karen Salles Eu vi que você tava lá no palco E aí tá com um escolar aí Eu vi que tem grana envolvida Como é que é isso? Então, vai rolar uma mansão Com vários influenciadores E aí estamos decidindo aqui na festa hoje Quem é que vai pra essa casa Pra concorrer até 50 mil reais Eu vi uma galera estourando um bailão Sendo presenteado com 500 reais Como é que é isso? Então, a gente não selecionou ninguém Vai ter tudo na sorte Porém, eu e a DJ Rafa A gente tem 5 pessoas pra convidar Porém, as pessoas tem que conquistar a gente Conquistou, leva o crachá de entrada Mais 500 reais Tem que inventar alguma coisa Pra levar aqui, ó O cracházinho pra entrar na casa Eu já vi que a missão é difícil, né? É difícil me conquistar Então, só de... Ah, que nojo Só de entrar na casa já ganha 500 Só de entrar já ganha 500 Tá melhor que o Big Brother Exatamente, meu filho É dinheiro pra todo lado São quantos dias que vão ficar? São 3 dias 3 dias Comida e bebida por conta de vocês? Tudo liberado Deixa o recado pro Boninho Boninho, tu tá perdendo? É o meu elenco Tira esse elenco daí A minha galera que tinha que tá fazendo farra nesse Big Brother Quem sabe faz ao vivo Tamo junto Diretamente do BBB pro Rio de Janeiro, o Thiago Abravanel Já falaram isso pra vocês? Falaram muito, muito Com certeza Você gosta de ser parecido com o Thiago Abravanel? Me sinto lisonjeado em parecer com ele Eu achei isso legal O que você admira no Thiago Abravanel? Alegria, o jeito, a espontaneidade Eu acho isso aí muito bom Se você estivesse lá no BBB E o Boninho falasse pra você assim Demonstre agora pra todo o Brasil A sua maior qualidade Você é bom em que? Eu? Tô bom em vender Você vende qualquer coisa? Vendo Vende aí um churros de chuchu, vai Ó, um churros de chuchu é muito bom Ele tem uma qualidade específica É um chuchu que foi trazido lá da Tailândia Você vai gostar É só você experimentar Ele tem um docinho maravilhoso É chuchu, mas nem parece Isso é bom Agora uma outra pergunta Quem seria você no BBB? Eu Aquele que briga, aquele que faz barraco Ou você seria o Thiago Abravanel pra ficar rezando o texto? Ah, eu não seria ele não Eu seria o da confusão mesmo, confusão Sabe aquele vídeo que a galera vai de inscrição? Atrás daquela lente está o Boninho e a produção da Globo Fale porque você merece entrar no BBB Vai, 30 segundos Alô Boninho Eu mereço entrar no Big Brother Brasil Eu só tiro porrada e bomba Muita confusão Fala seu nome de verdade agora Fabrício França Thiago Abravanel Tamo junto Tchau